Foi aberta oficialmente nesta sexta-feira as atividades comemorativas do 45º aniversário da Polícia Nacional a decorrer até o dia 28 de fevereiro. O ato contou com as presenças de várias individualidades que diretamente contribuíram no progresso e consolidação deste órgão afeto ao Ministério do Interior. Apesar das limitações impostas pela pandemia de convite 19 para essas celebrações, foram planificadas várias atividades de tal modo que destacam-se as seguintes. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2021, está reservado para a realização do ato de abertura das comemorações através de um programa próprio em que se ressalta. A palestra sobre o tema e o percurso histórico da Polícia Nacional de Angola, importa informar que esta é a primeira palestra enquadrada no ciclo de conferências que serão realizadas em todos os órgãos da Polícia Nacional de Angola e comandos provinciais, no período de 12 a 26 de fevereiro. De igual modo, no dia 18, está reservado para a realização da visita clínica ao Centro Psicotécnico das Forças Aéreas Nacionais. No dia 25 de fevereiro, está agendada a entrega de motos e alguns deficientes físicos da Polícia Nacional na Polícia de Luanda, no âmbito da ação social, e realizaremos uma visita ao Arquivo Histórico Nacional, de modo a reviver a nossa memória coletiva. No período de 20 a 27 de fevereiro, está reservado para a realização dos torneios esportivos, das modalidades individuais de d'Arco, dama, uela, xadrez, garrafinha e barra de lenço, em todas as unidades centrais e comandos provinciais. Ao presidir o ato, o Comandante-Geral deixou patente que os 45 anos da Polícia representam para a Corporação, Trabalho, Maturação e Progresso. Paulo de Almeida pediu mais harmonização e patriotismo das forças da Ordem para enfrentar os desafios dos próximos 50 anos da Corporação. Vamos, nestas jornadas, procurar harmonizar, elevar a nossa moral e sentido patriótico para sermos capazes de enfrentar os desafios dos próximos 50 anos da Polícia Nacional de Angola. 45 anos é sinônimo de crescimento, de trabalho, maturação, grandeza, tendo em conta que desde 1976 a 2021, houveram muitas metamorfoses no contexto político, econômico, administrativo e social que obrigou, obrigou-nos, a Polícia Nacional, a fazer adaptações estruturais, funcionais, organizacionais para fazermos face às situações do momento. A Polícia de hoje, para o Comandante-Geral, é das instituições da Administração Pública do Estado mais disciplinar, pois a análise que se impõe nestes 45 anos é do real papel deste órgão de garantia da segurança e tranquilidade da Ordem Pública no país. Por este fato, ela hoje constitui uma das grandes reservas de quadros nacionais angolanos. Por isso, a analogia com o passado deve ser feita em função das etapas do nosso crescimento. O mais importante é vermos que papel a Polícia desempenhou naqueles momentos mais difíceis do nosso crescimento, pela Ordem e pela Paz ao Serviço da Nação. Várias atividades vão preencher as comemorações do 45º aniversário da Polícia Nacional a decorrer até o dia 28 de Fevereiro.